CD's autorizados, a potência é aqui! Com saudades do meu bem, ai meu bem, meu amor... Quem tem amor tem, quem não tem não tem Quem tem amor sofre, ai ai, quem não tem sofre também Quem tem amor tem, quem não tem não tem Quem tem amor sofre, ai ai, quem não tem sofre também Já amei, já fui amado, hoje vivo sem ninguém Vivo no mundo sofrendo com saudades do meu bem, ai meu bem, meu amor... Quem tem amor tem, quem não tem não tem Quem tem amor sofre, ai ai, quem não tem sofre também Quem tem amor tem, quem não tem não tem Quem tem amor sofre, ai ai, quem não tem sofre também Restaurante Cantinho do Gela, em Braslândia, Distrito Federal Chama na bora Belo Neto Belo Neto Belo Neto Quem é, quem é E vive nesse mundo sem dinheiro e sem mulher E vive nesse mundo sem dinheiro e sem mulher Quem é, quem não tem moral Quem tem amor, quem não tem anos Quem é, quem é E vive nesse mundo sem dinheiro e sem mulher E pra cantar comigo eu vou chamar o fêmea do bailão Alô Amaury Júnior Olá pessoal, um abraço do Amaury Júnior Deixa comigo o belo neto CDs autorizados, a potência é aqui Na primeira vez que a Arapuca desarmou Eu fui pra ela correndo pra ver o que ela pegou Na primeira vez que a Arapuca desarmou Eu fui pra ela correndo pra ver o que ela pegou Pegou, pegou Uma mulher bonita Que meu coração gamou A segunda vez que a Arapuca desarmou Eu fui pra ela correndo pra ver o que ela pegou Na segunda vez que a Arapuca desarmou Eu fui pra ela correndo pra ver o que ela pegou Pegou, pegou Pegou, pegou Um baita de um negrão que meu coração gelou Pegou, pegou Um baita de um negrão que meu coração gelou Cilindro Alô Júnior Abre o volume e toque isso aqui Pega a pegada do setinho Asgurmane, sofone Janta, 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 janta Belo Neto Belo Neto Belo Neto O repertório nobre Chama no forró Isso aqui é Belo Neto Da pegada do setinho Vem Alô moçada eu vejo chegando aqui agora E já venho lá de fora e não posso demorar Eu sou mineiro, sou caboclo e presidente Meu pai era valente, também gosto do azar Eu sou filho de um tal de parada dura Que só anda a noite escura, o rosto duro de ué E agora minha gente abre ala Eu vou fazer chuva de bala Meia dúzia vai morrer Aonde eu chego que só vejo união Eu juro que não acho bom A minha orelha logo esquenta Então eu grito meu trinta vai estourar Chamo todos pra tomar uma pinguinha com a pimenta Se por acaso alguém recusa de beber O sangue começa a ferver Dou início a brincadeira Daí diante não se vê ninguém de praça Ver homem e mulher misturado na poeira E essa aqui também vai pra galera do Taguá Galera do Begachane Alô Begachane Negócio sério rapaz E ó Eu sou mineiro lá do Oeste Minas meio tempo me domina Me chamam cabra topete O dia desse surrei trinta camarada Só na base da pancada Ponta pé e tela é quieto Já fiz a estrela troca de lugar A lua se apagar Viu o sol virar balão Fiz tudo isso mas fiquei embaraçado Pois agora estou trancado Nas grades de uma prisão CDs autorizados A potência é aqui Chama no forró Cê quer pelo neto? Vem! Alô moçada eu tô chegando aqui agora E já venho lá de fora E não posso demorar Eu sou mineiro, sou caboclo impertinente Meu pai era valente Também gosto do azar Eu sou filho de um tal de paradadura Que são andando de escuro O osso duro de ruendo E agora minha gente abre ela Eu vou fazer chuva de pala Meia dúzia vai morrer CDs autorizados A potência é aqui Aonde eu chego que só vejo união Eu juro que não acho bom A minha orelha logo esquenta Então eu grito meu trinta vai estourar Chamo todos pra tomar Uma pinguinha com pimento Se por acaso alguém recusa de beber O sangue começa a ferver Dou início a brincadeira Daí diante não se vê ninguém de festa Ver homem e mulher misturado na poeira Eu sou mineiro lá do oeste de mina Nem o tempo me domina Me chamo cabra topete O dia desse surrei trinta camarada Só na base da pancada Pronto a pé e tela é gueto Já fiz a estrela troca de lugar A lua se apagar Vi o sol virar balão Fiz tudo isso mas fiquei embaraçado Pois agora estou trancado nas grades de uma prisão Na pegada dos antigos Volumes 2 Belo Neto O repertório nobre Foi o pingo do sereno que molhou você Gatinha vem aqui que eu quero te ver Foi o pingo do sereno que molhou você Gatinha vem aqui que eu quero te ver Eu vou pegar o meu teclado Vou fazer você dançar Dançar a noite inteira até o dia clarear Eu vou pegar o meu teclado Vou fazer você mexer Gatinha vem aqui que eu quero te ver Foi o pingo do sereno que molhou você Gatinha vem aqui que eu quero te ver Foi o pingo do sereno que molhou você Gatinha vem aqui que eu quero te ver Eu vou pegar o meu teclado Vou fazer você dançar Dançar a noite inteira até o dia clarear Eu vou pegar o meu teclado Vou fazer você mexer Gatinha vem aqui e chama no forró Foi o pingo do sereno que molhou você Gatinha vem aqui que eu quero te ver Foi o pingo do sereno que molhou você Gatinha vem aqui que eu quero te ver Eu vou pegar o meu teclado Vou fazer você dançar Dançar a noite inteira até o dia clarear Eu vou pegar o meu teclado Vou fazer você mexer Gatinha vem aqui que eu quero te ver Foi o pingo do sereno que molhou você Gatinha vem aqui que eu quero te ver Foi o pingo do sereno que molhou você Gatinha vem aqui que eu quero te ver Eu vou pegar o meu teclado Vou fazer você dançar Dançar a noite inteira até o dia clarear Eu vou pegar meu teclado, vou fazer você mexer Gatinha vem aqui que eu quero te ver Foi o pingo do sereno que molhou você Gatinha vem aqui que eu quero te ver Foi o pingo do sereno que molhou você Gatinha vem aqui e chama no forró Eita forrózão, Júlio Boca, gravando tudo ao fim do bebê Chama no forró, vem Melo Neto, na pegada dos antigos, volume 2 Chama no forró, senhor! Eu passei em sua casa, somente pra lhe dizer Que eu estou apaixonado loucamente por você Não te lhe friguei, eu aguardo, perdi água pra beber Beber a água sem ter sede, coisa chata de fazer Minha sede é diferente, ai, ai, é vontade de te ver Seus velhos são gente que gostei muito, pode crer Me trataram muito bem, conversamos pra valer Me levaram pra cozinha, vi as panelas ferver Me ofereceram um banquete, eu não queria comer Minha fome é diferente, ai, ai, é vontade de te ver Agora em minha casa, eu quero te receber Quero dar uma faixinha, pros meus pais te conhecer Pra apresentar os meus velhos, vou ter o imenso prazer Um encontro dos nossos pais, brevemente vamos ter Aí vai ser diferente, ai, ai, toda hora irei te ver Navegada dos antigos, volume 2 Belo Neto, o repertório nobre Belo Neto, o repertório nobre Belo Neto, na pegada dos antigos, volume 2 E agora meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Vem, vem, vem Isso aqui é Belo Neto, na pegada dos antigos Volume 2, bebê E essa aqui vai pra toda a galera do Areiras Caraíba Alô, gostalinho Chama na bota Senhor, vem Andei quase na Europa, não demorou pra chegar Uma parquinha de ouro pro meu alvo passear Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar das feras, travas da varé forte do mar Mandei fazer na Europa, mandei fazer na Europa, mandei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma parquinha de tudo a ela, não demorou pra chegar Uma parquinha de ouro pro meu alvo passear Porque ela é amorosa e sabe amar Porque ela é amorosa e sabe amar Que que é isso? Que que é isso? Vem! É a filha do tenente da varinha brasileira É a filha do tenente da marinha brasileira E agora, meu bem, nunca vai me deixar E agora, meu bem, nunca vai me deixar E essa aqui vai pra galera do clube Los Tegas Alô, Ed Santana Alô, velhador Tantan Santana Chama, oi Vem, 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 vem Vem, que que é isso, bebê? Você que é Belo Neto Na pegada do zentinho Oi, vem Virou, virou Belo Neto Vamo fazer o forrozinho diferente aqui, ó PUSH! Isso aqui é Belo Neto, nini Puxa o fone, sofone Chama o meu forró Alô, minha banda Para tudo, para tudo O negócio é o seguinte Já que já tamo no clima Vamo fazer o modão assim, ó Solta na batida, assim, ó Tá, está, du, du Tá, está, du Aô, banda velha doida Isso aqui é Belo Neto Da pegada do zentinho Volume 3, nenê Ai, vem Fez o anjo beira-chão Um traçado de barboa Fiz sem pressa trabalhando Somente nas horas doas Fez uma pinguela grande Foi por cima da tabua Já vi de nada Não tem muito o que fazer Pra encher minha semana Alô, DJ Gabriel Alves DJ André Vito E DJ Jajá Os DJ de milhões Chama na bola Tem um cachorro que late Umas três vezes por dia Mesmo se é quando acha O tatu ou a cutia Tem um cavalo ligeiro Com nome de ventania Tenho três vacas de leite Que dão leite Todo dia Ei, vem visitar meu lanche Eu recebo com muito apreço Quem traz um sorriso amigo Adeus, eu sempre agradeço Só vai quem sabe o caminho Porque eu não tenho endereço Mesmo assim não tem surpresa Só vê quem eu conheço Tem gente que não entende Esse meu viver isolado Tanto falo da risada De ouvir meus palavreados Mas isso não me incomoda Tô mais que acostumado Ser chamado de caipira E não escutar Ser diplomado Belo Neto O repertório nobre Só que é Belo Neto Na pegada dos antigos Volume 2 E essa aqui eu gostaria de oferecer Todos os ciganos do meu Brasil Vem! Com o rosto triste Por detrás da maquiagem Onde ela tenta Esconder imensa dor Vestido longo Transparente e sexual Sobre a luz negra Sobre a luz negra Em sala multico É fim de noite E a boate está vazia E a cidade já começa a despertar Todos os ciganos já se foram embora E aquela dama E aquela dama Se prepara pra deitar Senta na cama Em frente à penteadeira Pelo espelho Ela também tem o direito Ela também tem o direito de sonhar E essa aqui vai pro parceiro O DJ Gabriel Alves O DJ Bahia Estourado do Brasil Eita musica Sempre na cama Em frente à penteadeira Pelo espelho Pelo espelho O seu rosto abatido Esse momento com os olhos rasos d'água Ver seu futuro totalmente destruído O sol não chega E o sol não chega e envolve de vacino Quando ela sonha ser rainha de um ar Porque no mundo onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar Tem o direito de sonhar Belo Neto Navegada dos Antigos Vol. 2 Belo Neto O repertório nobre E essa aqui eu vou oferecer Os meus parceiros Alô Dija Alô Bacana Toda a galera do Sítio do Árion Cristópolis Bahia Eita musicão E só as as marcas gravadas E ó Ei amor Vamos conversar Tô precisando te falar E que outra pessoa não há Saí do trabalho um pouco mais tarde E passei naquele bar Esperei a chuva passar Não venha com essa desconfiança Não venha com essa desconfiança Nem com essa ignorância Temos nossos filhos pra criar Não venha com essa desconfiança Pense bem no que vai dizer É mais fácil perdoar Do que me condenar Desfaz as malas Desfaz as malas A casa é nossa Nossa senhora Eu estava ali no bar É nessas horas Que o homem chora E por favor me escute E por favor me escute Não destroa o nosso lar Pelo metro O inventório nobre Ei amor Vamos conversar Tô precisando te falar E que outra pessoa não há Saí do trabalho um pouco mais tarde E passei naquele bar Esperei a chuva passar Não venha com essa desconfiança Nem com essa ignorância Temos nossos filhos pra criar Pense bem no que vai dizer É mais fácil perdoar Do que me condenar Desfaz as malas A casa é nossa Nossa senhora Eu estava ali no bar É nessas horas Que o homem chora E por favor me escute Não destroa o nosso lar Desfaz as malas Desfaz as malas Desfaz as malas A casa é nossa Nossa senhora Eu estava ali no bar É nessas horas Que o homem chora E por favor me escute Não destroa o nosso lar Alô Leonardo Alô Jerobinho Abra o volume Toca isso aqui Isso aqui é Belo Neto Falando de amor, bebê Belo Neto O repertório nobre Ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar Porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança Ou ele dança Ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar Porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança Ou ele dança Ela vem em mim porque quer dançar Ela tem namorado Ela tem namorado Eu não vou pra confusão E ela vem em mim porque quer dançar E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar Porque eu sei dançar Porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança Ou ele dança Ela vem de mim porque quer dançar Qualquer dança, porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Ela vem de mim porque quer dançar Só quer dançar, porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Ela tem namorado e eu não Vou pra confusão Ela tem namorado e eu não Vou pra confusão E ela vem de mim porque quer dançar Só quer dançar, porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança E ela vem de mim porque quer dançar Só quer dançar, porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança BELO NETO É na pegada do solitinho Todo mundo dançando colatinho Chá, chá, chá Conta a senhora Hoje está fazendo um ano, meu bem, que eu te conheci Naquele salão de dança Primeira vez que eu te vi Quando eu entrei no salão Te avistei ali Eu fiquei até surpreso Eu não sei o que sentir Você me deu um sorriso E não correspondi E essa aqui vai pra galera da Tabatinha Que curte o Gano Neto Alô, Mariene Alô, Daniel Chá, Marabó Na pegada dos antigos Entre aquele sorriso Começou uma paixão Convidei para dançar Pra ter uma ocasião E naquela contratança Surgiu um assunto bom E ela sorria pra mim E apertava a minha mão E eu pensei comigo mesmo Está ficando bom É na pegada dos antigos Eu fui perguntar a ela Onde mora você Eu moro aqui bem pertinho Fácil de se aprender Amanhã Durante o dia Você vai lá me ver Fala Conhecer Meus pais Eu apresento Ele a você O Zé vai ficar contente Em te conhecer Aquela noite saudosa Para mim não volta mais Já vi menina Já vi menina Já vi menina Ajeitosa Mas igual Essa é demais Com vestido Vermelhinho Um laço de fita atrás E aquele rosto Do coragem Que é alçado Até demais Menina Esse seu jeitinho Machuca Os rapaz Pra recortar o fim da história Eu vou contar o resultado Daqueles dias Aqueles dias pra cá Muitas coisas têm passado Eu falei com os pais delas Ficamos combinados Usemos a aliança Começou nosso noivado Agora estou esperando É o prazo marcado É na pegada do Zé Isso aqui é pelo Neto Peroniu da Oliveira Os suíques do moleque Oh paixão Esse é pra tocar no coração De que ama demais hein E esse é mais uma composição Do meu amigo Brumar Ferreira Moral de Tocantinho Na minha mente só Ficou lembrança Uma recordação Depois que a gente terminou E acelera o coração Só de pensar Usa braço forte A gente se abraçava E na minha mente Nunca esqueceu De tudo que a gente vive E quando eu te vi Eu me apaixonei Logo no teu sorriso Eu me encontrei Você me deixou louco Muito difícil pra te conquistar E você não está Fazendo de difícil Eu sei que você me quer Você me mudou Eu vou ao céu Eu me apaixonei Eu sou um pouquinho de mel Você me... Moleque de padrão A partida é de bem E essa é a composição do nosso parceiro Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantinho Vamos moleque chegando aí Porque esse sim faz a festa Não pense que foi tão fácil Que foi tão difícil Eu te pedi da minha família E morar em Tocantinho Eu te pedi da minha família E morar em Tocantinho Tá gravado na memória Não isso é do jamais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Essa mulher bandida Eu estou apaixonado Que louco por você Coração desesperada Sem saber o que fazer Eu estou apaixonado Que louco por você Coração desesperada Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Com Fabiana A dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora E me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração E só você me faz bem Quando estou com você Fabiana Volta pra mim Alô, meu padrão Alô, Vilmar Ferreira É o potência do Tocantins, hein? Esse é o meu divulgador moral Chama na bota, vaqueira A galera dos paredões Volta pra morrer, ó Coloca a tela no meu cavalo E pro meu gibão de couro Com a botina invocada Pra correr uma boiada E volta para casa Percorrendo meu caminho Com meu gibão de couro Tudo cheio disso E no outro dia eu acordo Com o cantar do galo Já celebro meu cavalo Promo solta de me ouvir Quando amanhece o dia A lenda tava lotada O grito da mulherada Era tudo que eu ouvia Chama na bota, hein, senhor Na roca errada Percorrendo meu cavalo Pra correr uma boiada E no outro dia eu tô no outro dia Cestou, cestou O liderado é o topo Cestou, vou cair no piseiro Pra rir a fazer doer A gata todo meu dia Cestou, cestou Cestou, cestou O liderado é o topo Cestou, ourer do opo Cestou, o pa, vai Pois no trem nem vai testar Precura, meu parceiro E deixa assim, o moral do que é o meu E aqui em semana, só que o que são Tá aí pra dar um rolê, ligar no paredão Tá interligado na porta da boate Tá cheio de novinha, tá com que nanai E aqui em semana, só que o que são Tá aí pra dar um rolê, ligar no paredão Tá interligado na porta da boate Tá cheio de novinha, tá com que nanai Eu sou que bom, galera tá no ar, todo mundo louco Eu sou que bom, galera tá no ar, todo mundo louco Descou, desculou Corró, sustenido, te quero na pegada E essa é do Vilmar Ferreira, o popista do Tocantins Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedir de minha família Embora de Tocantins Despedir de minha família Embora de Tocantins Está gravado na memória Não esqueço jamais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Eu não sei o porquê Se for eu sem querer E você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu sou apaixonado Que louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu sou apaixonado Que louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Pensa na lapada de swing Boa hein É Luciano Lopes Aumenta o som aí Simbora Boa Fabiana Dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora Me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz bem Quando estou com você Boa Fabiana Volta pra mim Eu vou cruzar o mar Eu vou cruzar o mar